Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Adeus ano velho, feliz ano novo Apesar da música ser muito antiga, mas ela combina todos os anos Quem que não canta um pedacinho dessa na passagem do ano? Nosso programa, o último de 2019, está no ar E é um prazer ter você na minha companhia Está tudo bem em casa? Os preparativos para a festa? Já comprou uma camisa, uma bermuda ou um vestido branco Para esse especial de Réveillon? Não importa onde será a sua festa Seja no fundo do seu quintal, na sua rua, ou no clube, ou na praia Aonde você for passar Agradeço imensamente por essa vibração maravilhosa Da passagem de 2019 para 2020 O programa de hoje traz umas matérias bem interessantes Uma delas é sobre etiqueta mesa Como se comportar a mesa para você não passar vergonha Tem uma aulinha sobre isso A outra, trazemos pessoas no mundo da física quântica Da inteligência espiritual E para você também, que está afim de trocar de trabalho Como se comportar de forma diferente Para ser promovido no seu próprio trabalho no ano de 2020 Tem dicas aqui no Visita Record Depois, vocês vão ver os erros de gravação Minha produção resolveu pegar um compilado de 2019 E colocar para mostrar as minhas patagoiadas É, meu filho, fazer o quê? Vou mostrar para vocês E para finalizar, convidamos crianças da Casa do Menor De uma instituição muito séria Que fez um clipe com uma música Que passa uma mensagem muito positiva E que será cantada na voz Da minha querida Luana Vocês vão conferir tudo isso a partir de agora Com amor e carinho, já vibrando Para que 2020 seja o melhor ano da sua vida Vamos juntos! Fim de ano chegou, né? E você sabe que nessa data Para comemorar o Réveillon Fazer um geral do nosso ano E começar a vida nova É sempre assim, né? Começa ano novo Vem aí as ideias Eu vou mudar Vou parar de beber Vou fazer ginástica Todas aquelas histórias Que a gente já está acostumado a ouvir Mas o mais importante nesse período É que a gente pode fazer uma comemoração Reunir os amigos Porque Réveillon é para reunir os amigos Festejar E festejar muito Mas nada melhor do que também Se comportar de forma decente numa mesa Será que você sabe Como usar um guardanapo, um talher O porquê das cores Durante o período festivo de Réveillon Tudo isso tem um motivo E é um motivo que a gente precisa entender Para simbolizar de forma correta A entrada A chegada De uma nova expectativa de vida Que é o ano novo, né? E eu vou conversar hoje Com a Lindona Lindona Tá bonita, hein? Obrigado Gabi Pereira Olha o sorriso dessa menina Obrigada, Alex Por me receber aqui É um prazer estar aqui com você Falando desse assunto Que eu gosto muito, né? Que é mesa posta E é um assunto Que muita gente tem dúvida, né? De como usar os talheres Como que eu faço para usar cada item da mesa Então é um prazer estar aqui com você É tão comum a gente sentar na mesa E de repente ficar olhando o outro do lado Será que ele está colocando um copo certo? Qual que é o copo d'água? Qual que é o copo, por exemplo, de espumante Ou de vinho, vinho branco? Enfim, tem uma infinidade de regras Que é super importante Até porque a etiqueta Ela é uma comunicação universal, né? Olha, Alex A etiqueta Ela deve ser aplicada no nosso dia a dia Independente do lugar que a gente vai, né? A etiqueta Ela define Ela deixa uma pessoa mais elegante Mais benquista Mais bem vista por todos que estão ao redor, né? Porque a etiqueta Ela é um case de sucesso Que agrega na vida do ser humano, né? Saber se comportar Como sair de uma mesa Como levantar Como cumprimentar as pessoas São regras fundamentais Para que você tenha sucesso na vida E é sucesso a palavra que a gente mais usa Quando a gente vai sair de um ano para o outro, né? Ainda mais nesse ciclo novo, né? Porque a gente vai deixar um ano para trás E vai vir nesse ano novo Agora 2020 Com tudo Com tudo E a expectativa é boa O mercado está prometendo bons empregos Vibrações novas no Brasil O Brasil está indo super bem E a gente fica muito feliz de compartilhar Eu queria começar falando com você sobre as cores As cores aqui não estão à toa Tem um motivo O verde, por exemplo O que ele significa? O verde, ele significa sorte e saúde, né? O verde, ele traz isso, essas cores O amarelo já traz o dinheiro que a gente fala Inteligência O branco, ele traz paz, né? Que simboliza muito o ano novo Essa virada de ciclo Então é isso Eu escolhi essas cores para montar a mesa Para compor essa mesa E nós estamos aqui na Chacra Figueira E de fundo, nesse cenário lindo Nós estamos usando essa figueira Olha só Olha que eu promovi para você Eu mandei plantar Sabendo que você é linda e maravilhosa Mandei trazer essa figueira Para você Que só tem 200 anos Uma mesa aposta Por exemplo Aqui Nós vamos receber Réveillon Que é uma coisa mais limpa Menos densa do que o Natal, né? Sim Então é uma coisa bem clean Aqui, o que você quis fazer com essa mesa? Então, Alex Eu quis deixar uma mesa bem clean Eu usei nesse arranjo A camélia magnólia Que é essa folhagem A folhagem tem uma vantagem Que ela dura mais tempo Então eu posso deixar aqui Que ela vai durar de 3 a 4 dias Eu também usei o limão ciliano Espetado num floral Para dar um charme Para conversar com toda a mesa, né? Por sinal, com belo de um fruto, hein? Lindo, né? Lindo, 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 lindo Nossa, tá super bonito Uma delícia, né? E além de tudo É uma delícia o limão ciliano No caso aqui Estamos usando o verde O amarelo Mas pode usar outras cores? Eu, por exemplo, tô de azul Com certeza Você pode Dependendo do jogo Que você tiver em casa Você pode mesclar Você pode brincar De colorir Eu acho que isso que é o importante É usar a criatividade Tá Homem e mulher Mais velho ou mais jovem Onde sentar na mesa? Então, Alex Se for um jantar mais formal Geralmente o anfitrião Vai te colocar sentado nessa mesa Onde ele planejou, né? E você pode também É possível fazer um plano de mesa O que é um plano de mesa? É... Você vai anotar Vai marcar o nome dos seus convidados Em uma plaquinha E vai deixá-la localizada Na frente do prato Já determinando o lugar de cada um E aí já vai ficar determinado O lugar de cada convidado Isso no caso da formalidade No caso da informalidade A vontade Pode ir chegando e sentar Quem é mais próximo Vai sentando perto E assim vai Esses casos são mais formais mesmo Olha só o que ela falou Que é importante, gente Quem é mais próximo Pode ficar mais perto Isso é uma regra da etiqueta Que a gente precisa entender Às vezes tá um anfitrião aqui sentado E muitas vezes A pessoa mais próxima O ente que ele mais gosta Ou considera Fica ao lado dele É que geralmente, Alex É o seguinte Quando eu faço um jantar formal Pra alguém especial O meu convidado de honra Geralmente vai ficar na minha direita E o outro Um pouco menos importante Fica na minha esquerda Mas eu sempre tenho que manter perto de mim Agora você arruma uma briga lá na casa, hein? Aí é o cara que fica sentado lá no fundo Lá, tadinho Tem que sentar do lado do anfitrião Tem que mostrar o poder O mais querido é aqui, ó O mais importante Lado direito E lado esquerdo É o segundo mais importante E assim vai sucessivamente E você sabe que até a ordem De servir, né? Quando a gente tem um garçom servindo Começa pelo convidado de honra Depois o outro convidado, né? Que estiver à esquerda Aí vai para as mulheres Homens E por último é o anfitrião Quando a gente começa a ser servido A primeira coisa que a gente faz é Copo Primeiro vem a bebida Tem o copo certo pra água Pro espumante Pro vinho Que não pode errar Não pode errar E é uma regra Regra clássica, né? É sempre da esquerda Pra direita Então eu começo com o meu copo De água Depois eu vou colocar Minha taça de vinho tinto Se eu for servir Um vinho branco Eu colocaria ela aqui Ao lado do Ah, teria outra taça então? Teria Porque aqui Essa mesa Eu montei De acordo com o que eu vou servir Do meu cardápio Entendeu? Então eu coloquei a água O meu vinho tinto Se eu tivesse um vinho branco Ele ficaria ao lado Da taça do vinho tinto E atrás Pro espumante Espumante Ou aquele docinho Que vocês gostam Que é o muscatel, né? Que é uma taça mais alongada Bom, a bebida pronta Entenderam, né gente? Então água Vinho tinto E aqui espumante Se tivesse o branco Teria que ser uma taça Um pouco menor Pro vinho branco Exatamente, Alex E assim Nunca esquecer, gente Que a bebida As taças Copo Vai ficar sempre Ao lado direito Então não esquece Isso é a regra básica O copo ficando Ao lado direito É a bebida, né? A gente fala Que numa mesa aposta Tudo que é feminino A gente coloca Lembra da mão Do lado direito E tudo que é masculino A gente lembra Da mão do lado esquerdo Então isso é uma regra básica Que ajuda Que a gente não esqueça nunca Então a bebida Lado direito Aí pra quem é canhoto? Continua do lado direito Ah, a gente pega assim daí Se for o caso Vai ter que continuar Do lado direito Regra é regra Olha só que bacana Então os copos Ficam do seu lado direito Exatamente Outra coisa Que a turma Fica perdidaço É a questão do guardanapo Eu, por exemplo, aqui Vou abanar aqui Não, né? O que eu faço com o guardanapo Guardanapo Se for de pano Guardanapo Ou se a gente finalizou Aqui no meio do guardanapo Copo de pano Tranquilamente Copo resolvido, gente Copo resolvido Outro problema sério É a questão dos pratos, né? Tem gente que come até no suplá Essa eu nunca vi Eu já vi gente comer no suplá Essa eu nunca vi Mas o suplá É só uma decoração, gente Pelo amor de Deus Não vamos comer no suplá O suplá ele vai determinar Onde o prato vai ficar Então assim Não vamos comer no suplá mesmo Você não fez isso, né Alex? Não, eu não fiz Eu só estava falando Que já vi coisas assim, né? Nós temos o pratinho aqui Pequenininho Pra que que é? Então Eu já vou até falar Dos talheres junto com os pratos Porque é importante O número de talheres Ele vai Quem determina o número de talheres Na mesa Vão ser a ordem E o número de pratos Que vão ser servidos, né? Então aqui, ó Eu tenho os meus talheres menores Os meus maiores Sempre de fora pra dentro E nesse prato aqui Eu vou servir uma entrada Então uma salada Né? Um Pode ser uma sopa Mas aí no caso Seria um prato fundo Então esse prato menor É sempre pra entrada Pra entrada E aí usa qual talher? Vou usar sempre De fora pra dentro Não que esqueçam Essa regra também Fora pra dentro Então eu vou começar Com meus talheres De entrada Então eu vou usar Assim que acabar Né? Acabou Aí Vem pro prato principal Mas não tira daqui O garçom que tira O garçom que vai tirar Com certeza Você só vai sinalizar Que terminou Deixando os talheres Com as hastes dentro Né? E o garçom vem E retira Não pode deixar restinho No prato? É melhor não Né? Então quem tira o prato Não mexe no prato É o garçom Deixa o garçom retirar o prato Se não tem garçom Deixa a dona da casa tirar Deixa anfitrião Ou copeiro O que tiver Deixa que retirem Copeiro Você tá nos tempos bons Vinha, copeiro É, você viu? Cris não bateu lá Que maravilha Bom, prato principal Bom, prato principal É, né? Então o garçom retirou Vamos Simular Simular E aí ficou o meu prato principal Né? E aí eu vou usar Os talheres Sempre de fora pra dentro Que é o caso No caso que Os últimos Né? Que sobrarem E aí eu vou usar Também Acabei Vou deixar com as hastes Pra dentro E vou esperar Que seja Retirado Pode repetir? Pode repetir Mas tem uma regra básica Gente Encher o prato É muito feio Né, Alex? Então assim O certo é que a gente Ocupa sempre 30% do prato Pode repetir Se tiver vontade Porém nunca enche o prato Isso é uma regra básica De etiqueta É porque realmente É muito feio O prato cheio Né? Você colocar pouquinho mesmo Depois você vai e come mais De repente uma coisa Que você não gosta Você não vai perder Olha, são dicas essenciais Pras pessoas mais simplesinhas Ou pras pessoas mais sofisticadas Porque tem gente Muito simples Que é muito educado Refinado E tem gente muito rica Que é grosso, né? Olha, é uma coisa que eu falo Etiqueta Independente se é um jantar Formal ou informal Ela nunca vai mudar Né? A etiqueta Ela sempre tem que estar Dentro da gente Outra coisa Eu posso pegar um pouquinho Do prato do lado Da pessoa? Jamais Vai ficar somente No seu prato Aquela coisinha de amor Aquela coisinha de amor Amor, deixa eu ver O que você está comendo aí Vai lá e põe um garfo A não ser que esteja Só vocês dois em casa Jamais É regra Erra muito no casamento Erra Jamais, gente Somente vai comer O que tiver no seu prato Não vai fazer isso Nada de ficar de olho Na comida do outro Nada de ficar de olho Toca na sua só Gabi Bater papo na mesa Enquanto a gente está comendo Quais são as regras Que nós devemos ter? Olha A gente nunca deve Invadir o espaço do outro Não vou ficar gritando na mesa Olha aqui Passa isso Sempre ficar no seu lugar O anfitrião Ele sempre tem um bom De alto bom tom do anfitrião Já colocar as pessoas Que são mais chegadas Para que não aconteça De eu ficar gritando Conversando Falar alto é falta de educação É falta de educação Eu devo conter O que você está comendo Por exemplo Bom, outra coisa Que é muito importante Que a gente vê Muitas pessoas Conversarem entre elas Na mesa Com os talheres Orquestrando Jamais, gente Talheres sempre No prato Pausados Com a haste Dentro do prato Nunca para fora Que pode cair Isso já A mesa de comida E vai estar ocupando Um espaço também Que não foi planejado Não falar com boca cheia Ninguém é obrigado A ver o que você está comendo Aquela comida rodando Dentro da boca Pelo amor de Deus Jamais Até comer, degustar E depois beber Alguma coisinha Para conversar E lembrando Sempre antes de beber Limpar a boca Para não ficar gorduroso Deixar a boca do copo gordurosa Com certeza E assim Hoje uma dica que eu falo A gente vai em restaurante As pessoas estão muito conectadas Com o celular Com o celular O celular hoje faz parte Da nossa vida Gente, mesa Não é armário Então eu não posso chegar E deixar meu celular Deixar a bolsa Chave Jamais Jamais Além de Estar ocupando um espaço Que não foi planejado É anti-higiênico Então se eu preciso Falar no celular Receber uma ligação Deixo o celular No vibra No colo E a hora que receber a ligação Vai pedir licença E vai se afastar Para falar Gabi, super obrigado Adorei ter você aqui Pena que o nosso tempo acabou Você não ia pedir Para você cantar Porque sei que você é uma boa cantora também Eu adoro cantar também Obrigado Pode beijar assim na mesa? Pode Pode? Se for assim Com carinho Então tá bom Então é o especial nosso de Réveillon Que tá cheio de coisas boas Para você Que tá pensando inclusive De trocar de emprego Certo? De como se comportar Para você poder receber Uma boa proposta Tem assuntos sobre o mundo Da gratidão Da positividade É o Visita Record Especial De Réveillon Dando dicas importantes Não só para o Réveillon Mas para a sua vida Eu já volto Agora eu tenho uma novidade Para contar para vocês No coração do centro de Itu Você que tá pensando Em dar um autoestima Um upgrade na sua beleza No seu sorriso Eu quero falar de Ortozara A Ortozara acaba de chegar em Itu Atenção você Cidadão Ituano E todas as pessoas da região Todo mundo sabe Que o sorriso É de suma importância Para o seu sucesso No trabalho Na vida amorosa Para você ter uma vida Fantástica O sorriso É o cartão postal A Ortozara Montou aqui em Itu Esta clínica Excepcional Com óleo Equipamentos De última geração E o mais importante Sua equipe de colaboradores Profissionais De altíssimo nível Recepção fantástica Um atendimento especial A Ortozara Como eu disse Fica no centro de Itu Fácil acesso Para você da região Pode vir para cá Vai ser atendida Com tanto amor Amor e carinho Para deixar você Com sorriso bonito Ortozara A sua clínica Completa Aqui Na cidade de Itu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL